Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar o que é o que faixa branca não pode fazer, beleza? Algumas coisas que é proibido, faixa branca não pode fazer. Assim, em competição. Em academia é variável, porque às vezes o professor deixa e às vezes o professor não deixa. Mas eu vou falar aqui em um âmbito de competição. O que é o que faixa branca não pode fazer na competição de Jiu Jitsu. Então, se interessou por esse vídeo, se inscreve no canal aí. Deixa o like pra não perder nenhum vídeo e também ativa o sininho. Outra vez que eu postar um vídeo novo, vou se inscrever na notificação, beleza? E também me segue no Instagram. Posto coisa lá adiantada aqui no canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês entendam que esses golpes são proibidos por quê? Porque uma faixa branca está iniciando, pessoal. Ele não tem conhecimento do seu corpo e dos seus movimentos, da sua força, entendeu? Não como um graduado que já conhece, sabe, que se forçar aqui vai machucar. Então, esses golpes são mais até para proteger vocês que estão lutando, Os faixas brancas estão lutando entre si, beleza? Porque tipo, um golpe, tipo uma chave de pé, uma olivar, igual eu vou falar. Se pegar uma pessoa inexperiente, pessoal, vai machucar muito, velho. Ou você que tipo, pode deixar você parado por muito tempo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui a falar quais são os golpes que faixa branca não pode fazer. O primeiro golpe, pessoal, é a mão de vaca, beleza? Igual vocês estão vendo aqui do lado. Pessoal, isso é um golpe que só vale da faixa azul até a azul pra cima, entendeu? Acho que a gente não libera, eles não liberam você fazer por quê, pessoal? É um golpe muito traumático. E muitas vezes pega de uma vez. Não tem como você dosar, entendeu? Às vezes você bota a mão lá, o cara aplica a manivaca e quando você veja, seu punho foi pro saco. Isso é uma coisa que pode deixar muitas sequelas. Talvez você fazer a pegada quando tiver depois. Vai doer o punho. Porque não tem como você defender, pessoal. Às vezes você faz uma pegada, o cara, um reflexo por ter uma manivaca boa, aplica em você e você leva, velho. Não tem muito o que fazer, entendeu? Então é um golpe muito perigoso. Quebrar seu punho, imagina, pô. Deslocar seu punho. Você vai ficar muito tempo sem treinar. Então eles tiram das faixas brancas. Por quê? Porque eles ainda não, tipo, é um golpe complicado, mas tipo, pra não, pra preservar, vai integrar a faixa branca. Pessoal, outro que é proibido também é o pulo na guarda. Vocês estão vendo aqui, ó. Por quê, pessoal? Pode até parecer inofensivo, pô. Mas tipo, muitas vezes isso aí, vamos supor, o cara pula, ele perde o tempo e cai de costas no chão. Bata a nuca e apaga, entendeu? É uma coisa muito complicada. Também, pra quem tá levando o pulo na guarda. Então, pô, imagina, você pular, o cara não tá esperando, você cai por cima do joelho do cara. Quebra o joelho do cara, seu adversário. Então é um golpe muito perigoso. Pô, imagina, um joelho quebrado, deslocado, pô. Você vai passar, porra, mais de antes sem treinar, fazer cirurgia. Então é por isso que eles tiram isso de faixa branca. Outro que também é proibido, pessoal, é a chave de rim, beleza? A chave de rim é quando você tá na guarda e você aperta com suas duas pernas. Pra você juntar seus dois joelhos, que dá uma pressão no quadrilho do cara e ele vai ficar incômodo. Então eles não deixam isso, por quê? Porque faixa branca, às vezes, não, por ser iniciante, não vai saber administrar isso. Pode, tipo, se machucar sério, entendeu? Então por isso que é proibido, faixa branca, chave de rim. Outro que também, pessoal, que muitas pessoas não sabem é o single lag. Quando você aplica o single lag com a cabeça pra fora. O que é o certo, pessoal, é você entrar no single lag e botar a cabeça no umbigo dele, dentro. Você entrar no single lag e botar a cabeça pra fora é errado, por quê? Porque, vamos supor, o outro cara pode, tipo, isso também é errado. O outro cara, tipo, você entrar no single lag com a cabeça pra fora, o outro cara vai tentar contra-atacar e jogar você de cabeça no chão. Você bater a cabeça no chão, você pode machucar o seu cervical, pessoal. Isso é muito grave. Então isso é proibido. Tanto você entrar com a pele... Por isso que quando eles... Assim que eles veem um faixa branca entrando, um single lag com a cabeça pra fora, eles já param a luta. Por quê? Porque se o outro cara fazer esse contro-golp e largar você de cabeça no chão, você vai se machucar sério. Muitas pessoas não sabem essa regra ainda. Mas isso é uma regra que tem que ter muito cuidado. Porque, pô, imagina, uma lesão do cervical é muito séria, pessoal. E essa chave de pé, né, pessoal? Faixa branca não pode aplicar a qualquer chave de pé, tipo, botinha, leg lock, entendeu? Por quê? Porque ele ainda não é experiente, pessoal. Muitas vezes a chave de pé reta, você pensa que não tá pegando e quando pega, pega uma vez. Quebra seu tornozelo. E logo seu tornozelo. Então, pessoal, eles proíbem pra proteger sua integridade. Porque imagina, pô. Você tá lá, o cara aplica a botinha em você, você pensa que não tá pegando e quando pega, quebra o pé. Muitas vezes precisa fazer cirurgia. Então, muitas vezes quando o cara pega em você, você diz, ah, não tá pegando, não tá pegando. Vou segurar, segura, segura e pá. Quando dá na hora, quebra o pé. E logo o pé. Então, por isso que é proibido, pessoal. Botinha só vale azul pra cima. Porque aí você já tem uma experiência mais, entendeu? Quando vê que já tem que encaixar, você vai bater, entendeu? Então, são golpes que eles fazem. Não deixa faixa branca fazer, pessoal. Porque é nocífico. Não é, ah, não quero que faixa branca faixa chave de pé, isso, isso. Eles fazem isso pra proteger sua integridade, entendeu? Pra você conseguir lutar bem, não se machucar. Expor você menos ao risco, entendeu? Lógico, nas outras faixas, você vai poder fazer isso? Vai. Por quê? Porque você vai ter mais experiência, já vai ter uma noção das coisas maiores. Porque vai ter mais tempo de arte suave. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Também, isso é uma dúvida de muitos faixas brancas. O que pode fazer. Entendeu? O que não pode fazer, melhor dizendo. E aí eu vou fazer um vídeo do que o faixa branca pode fazer. Porque vocês já assistem esse e sabem o que não pode fazer. Assistem o outro e já sabem o que pode fazer. Beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo. Beleza? E também me segue no Instagram. Certo? Esse é o meu Instagram. Também todos os patrocinadores que me ajudam aqui nas competições de Jiu Jitsu. E com Jiu Jitsu em si, com treinamento, suplemento, treino da academia, alimentação. Tá na descrição aqui, beleza? Link na descrição. Beleza, galera? Então, tamo junto. Até a próxima. Osss.